Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player, no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing do PSP, beleza? Eu não sei se eu já fiz o unboxing desse PSP no canal, caso eu já fiz, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês quiserem conferir depois e ver se eu evoluí, se ficou melhor, se ficou pior. É óbvio que eu tô usando uma câmera melhor agora, tô usando o meu próprio celular. Enfim, eu fiz um vídeo do Playstation 2 Fat na caixa, o serial dele batia, só que eu não mostrei no vídeo, mas fica aí de registro que o serial dele era igual o da caixa. Aí o de hoje é o PSP, eu acabei vendendo, esse aqui o serial não bate, mas eu vou mostrar pra vocês o estado, ele tá bem simples, não tá tão novo quanto aquele Playstation 2, mas esse aqui também é bem memorável quanto o Playstation 2, é nostálgico, né? Esse aqui é o famoso Playstation 2 portátil, que é o Playstation portátil, enfim, aqui tá a frente da caixa, a lateral, a outra lateral que é praticamente igual, embaixo não tem nada, não tem nenhuma informação, em cima até tem, pra vocês verem, e atrás, tá? Então, tá aí, caso vocês quiserem ver, enfim. Aí esse aqui abre assim, de lado, ó, puxa aqui, e já abriu. Ele não tem o berço, tem os manuais, e eu não sei se essa versão vinha com o jogo, também não tem o jogo, e o serial dele, como eu já disse, não bate. Então, ó, deixa eu pôr isso aqui de lado. Aqui tá o carregador dele, é original, tá? Sony, ó, tá vendo? Original. Tá indo aqui um cabinho USB, pra poder passar os arquivos, do PSP pro computador, colocar jogo novo, enfim, aí, tá indo aqui. Manuais, ó, deixa eu abrir aqui, tá meio rasgadinho aqui, mas tá completinho. Ele só não bate o serial mesmo. Mostra aqui essa parte de dentro, pra vocês verem, ó. O leitor de UMD dele funciona normal, também. Aí, tá aí. Eu não vou folhear, não. Mas é só pra ficar de... Registro. Nem disso aqui eu sabia que tinha, ó. Tem até um número de telefone aqui, eu nem sei que número de telefone é esse. Deve ser do antigo novo, do antigo dono. Tem esse aqui. Esse aqui eu lembro que vinha no PlayStation 2, também. Vem esse aqui, mostrando alguns acessórios do... Do PSP. Esse aqui eu já lembro de ter visto. Agora, o número de telefone eu não lembro, não. No Start Guide, é tipo um pôster. Vou tentar abrir aqui, só pra vocês verem mesmo. Ó. Então, só pra ficar de registro mesmo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fechar agora. É, consegui. Não sei se ele tava assim, mas... Enfim. E aqui o PSP. Eu vou abrir. Tem nada aqui dentro. Tá? Então, tá aqui o console. Ele tem bastante riscos, tá? Mas tá funcionando bonitinho. O leitor dele também, tá bom. Tem os descasques. A bateria dele é original. Vou tentar até abrir aqui pra mostrar também, ó. Então, tá aí. Deixa eu fechar aqui. Fechou. Mostra também o leitor de cartão de memória dele, que é de 4GB. Tá desbloqueado. Coube alguns joguinhos. Então, tá aí. Como esse aqui eu vendi, eu acabei deixando... Eu tirei meus saves de cá. Não tinha muitos jogos, mas os jogos que tive, tava todos zerados. Vamos ver se... Não sei se dá pra ver a tela. Acho que assim fica até melhor, tirando da luz. Então, tá aqui, ó. Bonitinho. Aqui é a conta. É minha conta mesmo. Só que eu não consigo conectar pra tirar. E também no site do aplicativo do Xenio, eu vou removi lá todos os dispositivos. Então, provavelmente a pessoa não consegue entrar na minha conta. Mas aí é só formatar. Talvez aí já saia. Mas ele é desbloqueado e também é um dos consoles mais fáceis de desbloquear. Então, eu acho que não tem problema. Então, ó. Vou mostrar meus saves, que é do Liberty City Stories, que eu zerei. Aqui tem o do God of War Ghost of Esparta. Esse aqui é um dos saves. O Shades of Olympus. E o... Um dos saves. Esse aqui foi os que eu... Três jogos que eu zerei, tá aqui. Aí vai ir também. Aí pra quem não sabe como ativa o desbloqueio do PSP, é só clicar aqui. Fast Recovery. Aí ele vai reiniciar. E já ativa no desbloqueio. Parece que tem um desbloqueio mais novo, que é até melhor. Mas eu sempre usei esse aqui, então pra mim tanto faz. Então tá aí. Ó, vou clicar aqui pra abrir. Ó, Resistência. Power Stone. Muito bom esse aqui. Tem o 1 e o 2. Esse jogo de Dream Quest. O... GTA. Loco Roco. Muito bom. Patapon, também muito bom. E um Street Fighter Alpha 3. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se caso, curta esse tipo de conteúdo de Unbox. Curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Andrei aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Zarpy. Fui. Fui.